é galera, vou falar pra vocês não tem cabimento não não tem condições o brasileiro, o ser humano o ser humano não conhece a porra do limite não conhece por que? vou falar pra vocês o por que quando você acorda de manhã a sua intenção é o que? tomar um banhozinho, escovar seu dente e fazer o que? tomar seu café né? é verdade pegar seu pão passar uma margarina no seu pão de boa meu irmão, foi o que eu fui fazer fui tomar meu café fui pegar meu pão, abri o pão com tanto gosto com tanto carinho, véio pra passar minha margarina no pão véio brasileiro não tem que ser estudado pela NASA quando eu abri a vaso da margarina pra botar manteiga no pão olha a margarina que tem dentro do vaso ó feijão, véio feijão que não bastasse o pote de sorvete que o pessoal guarda o feijão pra te iludir pra você achar que é sorvete é verdade agora dentro da margarina, véio é o que? feijogarina? não até a vontade de comer a porra do pão passou, véio tô nem garim a porra do brasileiro não conhece o que é limite não, bicho mas essas porra aqui só acontecem em casa de pobre casa de rico com certeza não acontece isso aqui não, véio mais ou menos mais ou menos cara, na moral, véio é uma decepção muito grande, véio porque pense, se não bastasse o pote de sorvete que você ia lá achando que era sorvete lá naquele calozão quando você abre isso o feijão agora você ia passar manteiga no seu pão ó o que é que tem dentro feijão, véio ó e tem pedra tá igual pedra, véio aqui agora é só botar o que? um pouco de arroz um pouco de farinha um peço de carne tá pronto sua marmita pode ir trabalhar e levar sua marmita pronto é verdade vou lhe dizer, bicho a pessoa que fez isso aqui ela merece ser processada julgada condenada e pegar prisão perpétua isso aqui não se faz, véio isso aqui não se faz merece o que? merece osca começa a levar uma taca bem dada que não pode não, véio a parte é a vontade de comer o pão passou porque a decepção foi grande a vontade de rir era grande mas de chorar era maior, véio na moral, não pode não tem isso aqui não, véio é uma forma de você carregar pra qualquer lugar que negócio de forma de carregar pra qualquer lugar, rapaz? isso aqui é uma decepção muito grande só falta agora você ir no mercado nas prateleiras pegar margarina né? pegar um pote desse aqui pra levar pra sua casa quando você chegar em casa que você abrir tem feijão dentro e aí? se bem que o feijão tá caro a galera vai gostar, né? mas muito pouco véio isso aqui é uma decepção muito grande véio esse vídeo aqui é tão decepcionante que merece até a sua inscrição se você não é inscrito, bicho se inscreva aí na moral e sabe o que é muito bom sabe pra quê? é pra aquele desfomeado que vai pra academia e não aguenta ficar sem comer já leva isso aqui no bolso com um pouco de feijão um pouco de arroz com feijão já tem um pouco de arroz um pedaço de carne um pouco de farinha come pronto mas vou lhe dizer, véio se isso aqui não for um crime federal eu não sei o que é não, véio porque a NASA tem que vir pra estudar brasileiro no pote de sorvete feijão no pote de sorvete nós já estávamos acostumados o brasileiro já estava acostumado já ia até escabriado ele via aquele portão lá ele falou não vou me iludir eu vou devagar eu vou com o pensamento que é feijão chegava lá é o feijão mas agora você vai comer o seu pão vai passar margarina no pão quem diz que você vai abrir o pote de margarina e vai ter feijão, véio a NASA tem que vir, véio tem que estudar brasileiro porque o Brasil não quer esse que é o limite não a NASA chega aí, véio tem umas paradas aqui pra tu estudar não, bicho ô decepção da porra, véio tá louco tchau 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 Tchau, tchau.